Tá gurezada, graças a Deus temos carro vazio Vindo lá carregar agora lá em Guarulhos E mais tarde se botar pra casa Olha só lá a carreta, a carreta da gente lá É o feio, é? Você tá doido Eu dei pra ele Peserado O que que tá dando aqui, que parou tudo, essa parte da direita Descarreguei agora da manhã cedo aqui em Ribeirão Pires Daí eu tinha carregado o complementinho ontem lá em Lá perto de casa, lá pra Guarulhos, aqui pra Via Verde Daí agora descarreguei ele e tô indo lá carregar Porque geralmente quando o cara carrega o complemento pra Via Verde O cara já tá certa carga pra voltar embora Pra isso não é muito bom, mas pelo menos é descarregar e aí carregar, né? Quinta-feira, amanhã é sexta, eu quero estar em casa Não tem muito o que fazer mesmo Essa viagem, essa semana só deu uma viagem Bom demais Amanhã eu tô em casa, descarreguei, já deixo o caminhãozinho carregado pra subir E assim, domingo E aí só o ouro Só o ouro, meu patrão Aí ó, o velocímetro voltou a funcionar Agora é só o contagio, ele tá meio louco Aí o velocímetro tá armado Bom Aqui eu vim chamar eu pra carregar Também Tava numa sombrinha aqui, ó Dormiu a tarde toda E eles falaram que ia carregar Só de noite Carregar eu só de noite E aí Achei essa sombra aqui, foi uma pena Gente, ó Nossa, me desbubou de novo Que bosta Agora bora carregar, né? Vai morrendo a fome, nossa Só que comeu Um ano e cidadanais Meio dia ali Não comeu mais nada Nossa, eu ia até Sair e chegar lá no hospital Vamos, 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 vamos Achar um bar pra comer o negócio Olha aquela paradinha número 8 pra comer Comer, comer comida pra dar sangue Olha o cheiro de lá com a minha carga Ai meu Deus Olha o batateiro da casa Tá atrapalhando tudo lá, abençoado É esse, Lili, olha Vai, ó Trenca a rua É esse, Lili, olha Galera do dia, limpeza Galera do dia, limpeza Vamos se bater agora Vamos se bater agora, Lili O Marcos mandou arrumar Agora ficou caído pro lado Não, era o contrário Já caído pro lado direito O Marcos mandou arrumar Ficou caído pro lado esquerdo Agora Muito escreve Aliás, vamos ver se eu consigo alcançar Galera da batata Beleza, papagaio e companhia Vamos ver se eu consigo alcançar Vou acabar minha média pra alcançar com ele Se não, eu vou conseguir alcançar ainda Vai dar um jogo Não, vai dar bom Vamos ver, vamos ver Ah, dentro da frente dele Ele tá doido, moço E não, eu vou conseguir alcançar Agora mesmo Tira a era Apertei sui minha cara Aleveia, jovem Ah, eu vou conseguir do creme Mas não tem o que fazer Apertei sui minha cara Ai, mas é massa, meu Deus, que saudade de me carregar um horário, uma batata assim, numa varga lá pra Porto Alegre, o cara botar pra desmanchar, meu Deus. Eita, não. Eita, não. 90 por hora, já era. Já era, né, que amor. Aí, foi embora.